As intervenções aqui na sala do Raio X do Hospital Margarita Morales, na zona sul de Poços de Caldas, já foram iniciadas. Após apresentar alguns problemas, principalmente no forro da sala, uma intervenção foi desenvolvida junto à Secretaria de Obras. Essa é uma intervenção que, na verdade, já estava até prevista, uma vez que já há tempos, final do ano, apresentou vários problemas de vazamento, tanto no telhado como problema de forro, então uma vez que a gente não tinha como mexer, porque se tratava de um início de ano e um início de orçamento, e agora liberado a gente já deu início às obras e acreditamos que dentro de um prazo máximo de sete dias a obra já estará entregue e o Raio X vai poder voltar a funcionar normalmente para a população. A enfermeira responsável técnica aqui do hospital ressalta a importância dessa intervenção após ter sido detectado os problemas. A sala de Raio X aqui do hospital, ela estava com um problema no telhado, no teto, quer dizer, né? O teto estava com uma infiltração e com risco de desabamento mesmo. Ela aponta ainda mais a importância desta sala em específico, já que ela é muito utilizada, tanto por pacientes do próprio hospital, quanto daqueles que são encaminhados. Essa sala, ela é muito utilizada para os Raio X dos pacientes que estão internados aqui e dos pacientes que passam e consultam e necessitam desse exame em regime de urgência. Essa obra com previsão de entrega em cerca de sete dias está sendo desenvolvida de maneira terceirizada. Essa é uma parte que não foi feita pelo servidor, uma vez que dependia da demanda de materiais externos, então é uma parte terceirizada. Parte, sim, já foi feita com os servidores, que foi uma parte do telhado que foi feita. E agora a conclusão também com a terceirização aí de calhas novas, tá? De telhas novas, o qual concluiu o nosso trabalho que a gente vinha inicializado. E o foco principal é a segurança, tanto dos pacientes quanto dos próprios funcionários. A gente preza pela segurança, tanto do funcionário quanto da população atendida aqui. O secretário de obras finaliza e aponta ainda que outras intervenções devem ser desenvolvidas, aqui ainda, no próprio hospital. No próprio Margarida ainda tem muita coisa a ser feita, uma vez que o prédio demanda de grandes reparos, tá? Mas o mais importante é esse que a população estava precisando, já está sendo entregue aí, mas tardar em sete dias a população já vai estar podendo utilizar novamente do espaço. Imagens Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo.